Paulo Roberto Falcão hoje decidiu fazer o seu comentário fora do estúdio. Onde é que você está, Falcão, com essa chuva toda? Cristina, boa tarde. Essa chuva toda eu estou aqui. Aqui no local que ontem fizemos uma jogada maravilhosa, uma jogada... Inclusive que as pessoas entendem que tem que ser colocada uma placa aqui no Estádio Olímpico da grande jogada do Fábio Baiano. Mas eu estou então aqui, exatamente no local que ontem foi feita uma jogada maravilhosa e vou falar, obviamente, com o autor dessa jogada brilhante. Chega mais, Fabio. Fica. Parabéns. Antes de mais nada, eu quero... Vamos rever a jogada que você fez ontem, maravilhosa. Essa jogada ontem que o Fábio fez, ele dominou a bola, foi lá, deu aquele chapéu maravilhoso. A jogada que ele podia ter chutado no gol, não chutou. Acabou tocando o Rodrigo Mendes, mais uma vez para você aí, o lance. Que interessante a cara do zagueiro do Oriente Petroleiro, que ele não entendeu absolutamente nada. A jogada maravilhosa. E aí, Fábio? Tem muita gente que acha o seguinte, se eu tenho medo de tomar uma palavra, porque as pessoas dizem o seguinte, se fosse comigo, eu dava uma pancada. E aí? Parabéns pela jogada. Eu agradeço, né? É um prazer também estar podendo participar desse programa aqui com você. Mas a gente que está dentro de campo está arriscado a passar por isso, né, Falcão? Se dá pancada, é bom que seja dentro da área, que aí a pênalti é melhor para a gente, né? Mas e como é que você treina isso? Desde quando você faz isso? Que não é fácil, você pode ver aí, sei lá, na periferia, na jogada de brincadeira, as pessoas até tentam essa jogada. Mas num campo, 20 mil pessoas, um adversário na frente, esquema profissional, como é que você trabalha isso? A todos sabem que é uma responsabilidade muito grande, mas eu, desde pequenininho que eu faço isso, né, não treino aqui no Grêmio todos os dias, mas de vez em quando eu brinco com os companheiros. E graças a Deus, as vezes que eu fiz aí, tem dado certo. Espero poder fazer outras vezes e dar certo novamente. Qual foi a diferença, Tess, com aquela do Sorin, que você também deu, fez a jogada e fez no Sorin. Não dá nem para dizer que você faz com o lateral, o Zabata, que não é assim um extraordinário lateral, você fez no Sorin, que é considerado o melhor lateral esquerdo da América do Sul, um dos melhores do mundo. Você também fez contra o Sorin, jogador do Cruzeiro e titular da seleção argentina. É, a grande diferença foi que ontem, graças a Deus, eu consegui pegar a bola, né, ainda passei por outro adversário e consegui tocar a bola para o Rodrigo Mendes, que resultou em gol. Então, ontem, com certeza, a jogada ficou muito mais brilhante. Mostra para mim, vamos detalhar aqui para os nossos telespectadores a jogada. Como é que você faz? Detalha para a gente aqui, vamos ver. Primeiro, o que você faz no momento que você recebe a bola? Coloca a bola na frente do corpo, né, depois procura juntar os dois pés e levantar, fazer o movimento. Bom, isso aqui é o didático. Agora, eu quero que você, vamos fazer lá onde realmente aconteceu o lance, onde eu quero ver realmente, você me disse antes do programa, que eu vou fazer de primeira, eu vou servir lá, você vai dar o chapéu a mim. Então, aqui pessoal, eu estou indo para lá, o fio não chega até lá, então eu já estou dando tchau para vocês, mas aguente aí, ele vai mostrar para a gente como é que é a jogada, ele me garantiu que faz de primeira, mas se não for de primeira, vai ser de segunda, de terceira, só um pouquinho. Não, abre para mim comentar o lance. Tá, então a gente está vendo o Fábio Baiano deu um chapéu no Falcão. Em pleno Estádio Olímpico, o Falcão levando o chapéu de Fábio Baiano. Quem diria isso há muitos anos atrás, hein, Rosane? Tô aqui impressionada, né? Olha, que embaraço. E é perfeita a jogada, né? Realmente ele faz isso como se estivesse brincando. Olha aí, o Falcão cumprimentando o Fábio Baiano, porque realmente foi muito bacana ele mostrar aí, passo a passo, como se faz aí um grande... Uma maravilha, é o bom do futebol, né? É isso. Uma aula de futebol aqui no Jornal do Almoço. E daqui a pouco, estudantes de uma escola de Porto Alegre vão começar as aulas com o mesmo problema do ano passado. Salas que alagam quando sobe. E ainda hoje você vai conhecer as lagoas de água doce no meio de Dunas, no Rio Grande do Norte. A gente já volta. Sábado, na RBS TV, a melhor programação pra você. Sete da manhã, Comunidade. A mobilização da população de Caxias em torno da Festa da Uva. Dez para as oito, Vida e Saúde. Descubra o que é meditação ativa. Logo após o Festival de Desenhos, RBS Esporte. Um gol por partida. Fernando Baiano cai nas graças da torcida colorada. Onze e quinze, Garota Verão. Novas candidatas classificadas para a grande final. Onze e quarenta, Jornal do Almoço. O Anônimos Gourmet mostra maravilhas da cozinha portuguesa. Meio dia e vinte, estreia, Continente de São Pedro. E logo após o Jornal Hoje, Patrola. Alô, gente. Eu sou Daniela Berra. Queria estar com vocês aqui no Patrola. Então, fique ligado. RBS TV. A gente mostra, você vê. Venha para a oitava festa do colono e primeira festa da gastronomia e folclore italiano. Danças típicas, feira de produtos coloniais e artesanato. Desfile de carros alegóricos e o melhor da culinária italiana. De primeira a treze de março, no distrito de Curumim. Apoie o Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Apoie o Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Você pode até não gostar da nossa música, mas as nossas ofertas você vai adorar. Promoção Quero Você Chevrolet. Nossos vendedores estão fazendo de tudo. Celta 2002 a partir de 14.490. Com frete incluso e pacote mais gratuito. Corsa Cinco Portas Windy Millennium. Com preço de fábrica comprovado pela nota fiscal. E aí Acabamos de compor a nova revista Atlântida. Corra pra banca, escute essa revista Lojas Arno apresenta Leonardo Um show com direção de Miguel Falabella No Teatro do SESI em Porto Alegre, dias 2 e 3 de março Ingressos antecipados, Lojas Arno e Batemim, Praia de Bela Sela entrega 33387125 Continente de São Pedro Oferecimento SESI Farmácia, para o que você precisa, pode confiar sempre GDUX, Previdência Privada E Unicinos, a vida tem que valer a pena E tem novidade na programação da RBS TV É a série Continente de São Pedro Que vai contar em 13 episódios A história e os mistérios do surgimento do Rio Grande do Sul O primeiro episódio, a aurora do Rio Grande Destaca a fauna e a flora do estado Vão ser 13 episódios A cada sábado, Continente de São Pedro vai contar uma parte da trajetória de um povo guerreiro E que demarcou seus limites a ferro e fogo No primeiro episódio, a aurora do Rio Grande, a série volta no tempo para redescobrir a nossa história Para contar a história do estado, a gente precisa andar por boa parte dele As gravações foram em Santa Maria, Mata, São Leopoldo e Porto Alegre Para recriar os primeiros habitantes do estado, foram chamados ilustradores e desenhistas Eu preparei as ilustrações dos animais pré-históricos, dos dinossauros Então a gente faz essa junção com o ficcional, mas mais o ficcional para ilustrar o documentário O primeiro episódio de Continente de São Pedro também tem a participação especial de uma conhecida atriz gaúcha Carmen Silva, que idade tem essa pedra? Eu estou muito feliz porque a pedra é um pouco mais velha do que eu O Solange Rocha é uma personagem fictícia que vai nos ser uma metáfora para entender o tempo geológico O primeiro episódio de Continente de São Pedro vai ao ar amanhã, logo após o Jornal do Almoço E ainda há muitas dúvidas sobre a decisão do TSE de padronizar as alianças entre os partidos para as próximas eleições Vamos conversar ao vivo com a Anamélia Lemos, boa tarde Anamélia Boa tarde Rosane Os próprios ministros do TSE têm interpretações diferentes sobre esse assunto Olha, esta polêmica Rosane está longe de acabar É que na próxima semana o TSE deve divulgar a resolução sobre esta matéria Que define, na verdade, que uma coligação partidária para a presidência da república Tem que prevalecer também na disputa nos estados e nos municípios quando houver eleição Mas como isso se trata até de uma sobrevivência política de deputados e senadores A questão está sendo tratada com interesse de urgência urgentíssima Por causa disso, a solução deve sair nos próximos dias A tendência é de uma emenda constitucional para mudar o que decidiu a justiça eleitoral De qualquer modo, como este assunto é polêmico também no Supremo Tribunal Federal Onde a questão vai acabar, sem dúvida, na próxima semana Através de uma ação direta de inconstitucionalidade Que será proposta por vários partidos Aí vai se saber definitivamente qual é a posição do judiciário sobre a matéria tão polêmica De qualquer maneira, o Congresso Nacional também trata de salvar a sua pele Aí cabe a pergunta, Rosane Se os deputados e senadores são tão ágeis para resolver um problema que é do seu interesse Por que não fazem a mesma coisa? E aí, claro, temos raras exceções Em relação às questões da segurança pública e agora do grave problema da dengue Essa é uma boa questão Com certeza Também está faltando agilidade aí para recuperar as escolas, Rosane Mas uma escola estadual que precisa de reformas vai começar o ano letivo sem as obras de recuperação É o Instituto Educacional Dom Diogo de Souza em Porto Alegre O prédio tem 71 anos e precisa com urgência da substituição do telhado Segunda-feira, os 2.200 alunos da escola estadual Dom Diogo de Souza na Zona Norte Voltam a estudar e pelo jeito vão precisar rezar para que o tempo melhore É que uma antiga reivindicação da comunidade escolar ainda não foi atendida Há 10 anos a direção, os pais, alertam para a necessidade da substituição do telhado Que tem 71 anos e não protege mais o colégio da umidade Basta cair uma pancada de chuva e o problema logo aparece Surgem goteiras, a água escorre pelas paredes Deixando o piso e móveis das salas de aula assim, molhados Nesta sala, se o ano letivo começasse hoje, a turma seria dispensada O chão está ficando alagado e o forro cedeu Como eu vou colocar os alunos dentro dessas salas que estão o teto cedendo? Qual a garantia que eu tenho de que não vai cair de uma hora para a outra? Os pais chegaram a abrir um buraco na parede do corredor Para que a água escoe nos dias de alagamento No último, os alunos ficaram com água pelas canelas Isso aqui vira uma piscina, né? A Secretaria Estadual da Educação tem conhecimento do problema E diz que toda a estrutura do telhado será substituída este ano O projeto está sendo concluído com as dimensões necessárias do projeto E imediatamente vamos encaminhar a sua recuperação Para os pais, professores e alunos que há mais de uma década Aguardam por uma solução, fica difícil esperar mais A gente tem pressa, as aulas começam segunda-feira Bom, Lázio Martins, isso é praticamente incompreensível Como é que deixa um colégio assim, sabendo que as aulas começam segunda? Agora que vão tomar providência, vai ser um absurdo E ainda há pouco me telefonaram ali do município de Tapes Para dizer que lá também uma escola estadual, a Escola Miguel Rebelo Está com falta de salas de aula para 80 alunos E mais, agora com aumento de impostos É duro começar o ano com tantas adversidades Eu digo isto porque é histórico no Brasil Tudo começa para valer mesmo em março Mas esse primeiro dia do ano novo, digo do mês Registra o que? Uma avalanche de aumentos de impostos, taxas e tarifas Vejamos, aqui na capital entra em vigor hoje Com sanção ontem do prefeito O realinhamento É um eufemismo para não dizer Em aumento eles falam em realinhamento 17,98% para as águas de março Que começam a sair dos canos do DEMAI a partir de hoje Uma demasia para um governo popular Sobre um bem indispensável à vida Talvez isto só seja compreensível quando se toma conhecimento Do montante da folha de pagamento do DEMAI 60% da arrecadação É muito gasto com funcionários O que fazer? Olha, com todo esse calor que vem fazendo O Porto Alegrense Só tem como alternativa tomar menos banho Se quiser fugir do aumento da água Que começa hoje Mas não é só a prefeitura que quer mais dinheiro O governo federal também impõe aumentos Que beneficiam também as arrecadações DICMS dos estados É o caso da energia elétrica A partir de hoje O consumidor residencial Sofre uma taxa adicional de 49 centavos Para cada quilowatt consumido Com reajustes a cada três meses Alegam que é um seguro para garantir Abastecimento de energia Até a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas Igualmente a gasolina Que também ajuda os governos no ICMS Mas castiga o consumidor Com mais 2% a partir de hoje Desvirtuando aquela badalada queda do preço de dias atrás Quando a redução na gasolina deveria ter chegado a 20% E não passou de 15% E tem mais as multas no trânsito Que agora dão prêmio aos PMs Que mais multarem na estrada do mar Estamos, Cristina e Rosane Acuados por perseguições arrecadatícias Quando abrimos a torneira Quando acendemos a luz Quando ligamos o motor do carro Quando entramos na estrada Onde é que nós vamos nos meter, Rosane? E com a renda do trabalhador Há três anos caindo Desse tamanho Exatamente, complicado A seguir, um ajudante muito especial Reforça a equipe de Salva Vidas no litoral norte E vamos levar você para conhecer um oásis no Rio Grande do Norte Nós já voltamos No Comunidade A mobilização de Caxias do Sul Em torno de um dos maiores eventos do Estado A Festa da Uva O trabalho voluntário Preservando a história e a cultura da região A produção artesanal de pães pelas nonas italianas A paixão pela fruta Que movimenta a economia e o turismo de Caxias do Sul Sábado, no Comunidade Oferecimento Viver Sals Impermeabilização Definitiva Protear Protetor de Ar Condicionado E lojas quero, quero Discovery 2002 A reabertura mais esperada do ano Neste sábado, a partir das dez da noite Nesta você não fica de fora Reservas 4717222 Discovery, mova-se do seu universo Neste sábado, tem muitas ofertas Esbar de Car Neste domingo também Aproveite Mille Fire Zero Kilômetro Com a entrada mais 48 vezes fixas De apenas 399 Palio Young Fire Zero A partir de 13.870 à vista E tem mais Primeira prestação em 60 dias Entrada parcelada em até 9 vezes fixas Financiamento em até 48 vezes fixas E as melhores ofertas de usados multimarcas Venha para Esbar de Car BR-116 em Canoas Fone 477777 Você pode descobrir novos lugares Pode ir ao jogo do seu time Pode visitar sua história A RBS TV leva você para o seu mundo Investindo na programação local Valorizando a informação e as novas ideias E revelando os talentos daqui Você pode ir para qualquer lugar com a RBS TV Sempre para muito mais perto de você RBS TV A gente mostra Você vê Garota Verão 2002 Eliminatória Porto Alegre A capital gaúcha vai escolher suas candidatas Uma sem clube E outra representando clubes e sociedades Sexta, dia 1º às 10 da noite Na Associação Atlética Banco do Brasil Garota Verão Porto Alegre Promoção RBS TV E Capão da Canoa Patrocínio Beira Rio A sandália oficial da Garota Verão Pepsi Eu quero é mais E lojas Colombo Tudo para você curtir o verão Santa Rosa prepara a inauguração de um museu especial para a filha mais ilustre da cidade O memorial que vai homenagear Xuxa Meneghel promete novidades para o turismo da região Em Santa Rosa não se fala em outro assunto A confirmação da chegada de Xuxa à cidade A história da conterrânea mais famosa Maria da Graça Xuxa Meneghel está sendo relembrada Poucos sabem que Xuxa seria chamada de Morgana Sayonara Mas como o parto era de risco Era muito boa Muito boa Querida mesmo Muito boa para mim É nesta casa onde Xuxa morou até os 7 anos de idade Que vai ser feito um memorial em homenagem a ela E também a construção de um pórtico Que vai ser inaugurado no dia 8 de abril Durante a programação da Feira Nacional da Soja Em todo o Brasil Só vão existir dois museus contando a história dela No Rio de Janeiro E outro aqui em Santa Rosa Cleci Meneghel, tia de Xuxa Falou sobre o projeto que vai desenvolver o turismo na região O trabalho tem total apoio de toda a equipe de produção da apresentadora O primeiro passo foi dado E a família, a nossa família está feliz Porque a Xuxa está sendo reconhecida O local onde Xuxa brincou quando pequena vai ser um lugar de sonhos A designer Loeli Antunes Responsável pelos cenários dos programas da Xuxa Garante que quem visitar a cidade Vai viajar por um mundo encantado A gente quer, assim, trazer pra cá um pouquinho dessa história da Xuxa Que as pessoas todas conhecem ela através da televisão Através de revistas E trazer isso tudo um pouquinho pra cá, pra cidade, né? Pra as pessoas quando chegarem aqui Identificar, olhar e ver Poxa, isso aqui é um pedaço da Xuxa Agora, Santa Rosa pode também ser chamada de Terra da Xuxa Bom, e com todo aquele calor Só podia dar isso mesmo Muita chuva, Paulo Borges É, tem previsão de chuva na maioria das regiões agora à tarde Em algumas regiões, inclusive, tá chovendo desde de manhã e vai continuar assim Olha só, então, ó No leste do estado, previsão de bastante nebulosidade, hein? Com chuva, 27 graus Na serra, 24 graus também Com tempo instável nas próximas horas Norte do estado, nublado Também com uma chuva aqui, outra ali Máxima de 31 No centro, nublado com chuva 28 No oeste, começa a melhorar um pouquinho da tarde agora pra noite Máxima de 26 E no sul, também segue com tempo instável Melhorando um pouquinho mais pro fim da tarde Máxima de 24 graus no sul, Rosane Tá certo, e numa praia do litoral norte Um ajudante muito especial está auxiliando os salva-vidas da Operação Golfinha Cuidar do Mar e dos banhistas Taís, conta pra gente que história é essa Pois é, Rosane O cãozinho Severino é o mais novo integrante do grupo de salva-vidas em Quintão Ele foi encontrado na rua por um dos policiais E a partir daí, não se separou mais da equipe Eles saem do alojamento rumo ao trabalho O destino, praias do litoral norte Até aqui, tudo normal Não fosse a presença de um salva-vidas diferente O cão Severino Toda vez que os policiais ligam o motor da viatura Lá vai ele atrás Ao chegar na praia, o simpático Severino é o primeiro a descer Ele está sempre atento ao oposto Mas no momento que o veículo, a nossa viatura é ligada Ele é bem como se diz assim, uma maria gasolina Abandona o posto e sai correndo atrás Maicon encontrou o cão na rua Digamos que foi amizade à primeira vista O cachorro ganhou amigos e um nome O Severino geralmente é um nordestino que ele muda de regiões E acaba se adaptando ao meio que ele vive O Severino chegou na praia aqui, um cachorro abandonado Que ninguém queria ele Passava fome, sujo E então, aos poucos, ele foi se achegando conosco E foi conquistando todos nós aqui da Operação Golfinho Hoje, Severino mora no alojamento do salva-vidas Em Quintão Ele aprendeu o trabalho direitinho Na verdade, nós não trouxemos o Severino O Severino decidiu que ele ia acompanhar o salva-vidas E acabou acompanhando o salva-vidas A gente não vai maltratar o animal e obrigar ele a não vir, né? Então, nós acabamos assumindo o Severino Ele nos acompanha a todos os momentos aí Na série Viajando pelo Brasil Hoje, você vai conhecer um dos segredos do litoral do Rio Grande do Norte Atrás de dunas de areia O turista encontra inesquecíveis lagoas de água doce Praias paradisíacas Mar calmo Dunas brancas Passeios de bugue É isso que os pacotes vendem pra quem escolhe O litoral potiguar Como roteiro de férias O que a maioria dos turistas só acaba descobrindo quando chega aqui É que o litoral do Rio Grande do Norte vai muito além das praias bonitas No meio das dunas, dezenas de lagoas como esta Dão um toque doce ao verão potiguar Perfeito para um banho Ideal para uma foto Basta um cliquezinho, exposição Fotômetro e mais nada Fotos para aí? Perfeita Em alguns municípios como Guiz e Floresta É um exagero São 23 lagoas Quase todas ainda inexploradas Onde o turismo já chegou Os esportes de emoção dominam a paisagem Em Pitangui foi montada uma super estrutura para os visitantes O banho doce na água transparente É um convite ao prazer e à preguiça Para quase todo mundo Uma deliciosa surpresa A gente esperava ver praias, dunas Mais gostoso, mais suave Eu gostei muito Melhor que a água salgada A gente esperava ver praias, dunas 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 Tchau.